O meu papo chato Te aborrece tanto E o que eu canto é tão antigo e obsoleto Fora de moda e te incomoda Mas prometo que um dia eu vou mudar Sei que te envergonha quando estamos Quando encontramos teus amigos por aí Me faz sentir meio de lado e deslocado Com o meu papo tão retor Mas tente entender que eu sou assim O que fazer é a vida e seu Sou isso, eu sou aquilo Sou um bicho grilo Muito louco por você Mas tente entender que eu sou assim O que fazer é a vida e seu Sou isso, eu sou aquilo Sou um bicho grilo Sou muito louco por você Só porque eu faço filosofia Todo dia tu me chama de maluco Diz que eu te traio mais que atraio Então meu bem já tá na hora de acabar Deve ter alguém além da esquina Outra menina, bicho grilo que nem eu Que esteve em outro estoque Não sufoque, só queira viver em paz com Deus Mas tente entender que eu sou assim O que fazer é a vida e seu Sou isso, eu sou aquilo Sou um bicho grilo Muito louco por você Mas tente entender que eu sou assim O que fazer é a vida e seu Eu sou isso, eu sou aquilo Eu sou um bicho grilo Muito louco por você 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 Muito louco por você